Olá gente, boa noite. Estou aqui mais uma vez com uma receita. Essa receita eu já fiz, mas usando outros produtos. Me pediram que fizesse uma quantidade maior para que eles pudessem vender. Da outra vez, se eu não estiver equivocada, deu 30 ou 34 litros de amaciante. Então dessa vez eu vou colocar, porque as pessoas reclamam muito que depois do sabão tem ficado com cheiro de óleo. Então eu estou tentando formular, procurar algo que consiga. O meu amaciante que eu fiz daquela vez tem funcionado, mas algumas pessoas têm reclamado, talvez eles não tenham feito. Então eu vou fazer agora, procurar aperfeiçoar um pouquinho mais, tá? Eu vou ralar esse sabonete. Gente, vocês sabem que eu estou dodói, vai ser tudo bem devagar. Eu vou fazendo, vou cortando, não vai demorar muito o vídeo não, tá? E eu vou, conforme eu for colocando os ingredientes, porque a gente vai ter que colocar no vasilhame grande, vou colocar naquele meu vasilhame que cabe 65 litros. Esperando que assim possa dar pelo menos uns 50 litros para quem quer vender. Então eu tenho muitos pedidos de pessoas. E também, logo após esse amaciante, eu vou fazer novamente o meu primeiro sabão líquido, mas em maior quantidade, que já me pediram, tá? E acrescentando um outro ingrediente também para poder melhorar ainda mais. Bom, gente? Então aqui, ó, básico, mesmo, vocês estão vendo aqui, eu vou ralar esses 10 sabonetes, vão ser 10 sabonetes. Aí eu falo assim, André, tem que ser só o Francis? Não. Eu comprei o Francis porque aqui no meu mercado era o que estava mais em conta, tá? Então você pode ver aqui, ó, todo ele é antibacteriano, tá? Então eu comprei chá branco com baunilha, manteiga de careté e aveia. Eu comprei amêndoa e macadâmia. Eu comprei camomila e frutas exóticas. Eu comprei leite e frutas vermelhas. Eu poderia ter comprado de um só, tá? Mas eu resolvi fazer essa mistura porque aí talvez dê frutas vermelhas. Posso dar essa coisa de frutas vermelhas, entendeu? Misturando isso tudo. Eu também tenho de coco. E se eu achar necessário, eu acrescento mais dois, tá? E aqui é uma receita ao vivo, gente. Eu não queria mostrar a marca, mas não tem. Se eu virar de costa também vai aparecer. Não vai adiantar nada. Aí eu vou botar 500ml de amaciante concentrado, tá? Aqui vocês estão vendo qual é a marca. É o clássico. Perfume de longa duração. A gente tá aqui, a gente pode de dois litros. A gente pode, desses 500ml, a gente pode fazer dois litros. Eu vou colocar 500ml de concentrado, tá? De amaciante. E vou colocar também a glicerina bidestilada. Então, aqui é a base que eu vou fazer, tá? Então, eu vou ralar os sabonetes. E depois eu dou continuidade ao vídeo pra vocês. Tá bom, gente? Um beijo bem grande. Olá, gente. Olha só. Os dez sabonetes, tá? Os filhos ajudaram. Então, tá aqui tudo raladinho, que eu não posso fazer esforço. Vocês sabem que eu não posso fazer esforço, tá? E eu queria explicar a vocês o seguinte. Eu recebi reclamações. Eu tenho que dar justificativas. Porque as pessoas estavam falando que eu tava demorando muito a fazer o vídeo. Mostrava ralando. E eu recebi reclamação de uma senhora essa semana. Ela foi até um pouco rude. Porque que vídeo é esse que você não mostra ralando? Se eu mostro ralando, eu tô demorando. Se eu não mostro ralando, ela disse que era mentira o vídeo. Então, eu tô mostrando vocês aqui passo a passo. Já mostrei no meu colo. Eu ralando um pouquinho. Mostrei ele cheio. Agora estão todos aqui, ó. Todos eles, tá vendo? Vazios. Eu não tenho necessidade, gente. Eu faço isso aqui com tanto amor, se vocês soubessem. Meu filho já até brigou. Amanhã ela tinha que estar na cama. Mas eu, como eu recebo pedidos de pessoas muito educadas, muito gentis. Pessoas do bem, entendeu? Então, eu resolvi me esforçar. E até mesmo por mim mesma. Eu levantar da cama e fazer alguma coisa. Ainda que com a ajuda deles. Que também somos só nós e eles. Mas vamos à receita. Eu vou refazer aqui a pedidos. Aquele amaciante que eu fiz anteriormente, que deu 34 litros. As pessoas que vendem me pediram pra fazer uma quantidade maior. Eu modifiquei um pouco. Eu não vou usar o açúcar. Eu vou usar a glicerina bidestilada. Vou usar outros ingredientes. Conforme eu for fazendo, eu vou falando pra vocês. Agora eu vou dissolver a água. Já tá no fogo. Meu filho vai colocar pra mim aqui, tá? Eu vou pausando esse vídeo. Esse vídeo vai ser pausado. Vou explicando a vocês. Tá? Ele vai ser pausado. Por quê? Porque eu não posso fazer esforço. Então, eu vou ter a contribuição dos meus filhos. Tá? Então, que vocês vejam. Todos os sabonetes. Tá? Pra que depois não diga que eu inventei. Que fiz. Entendeu? Tá aqui, ó. Tudo vazio. Dez sabonetes que eu escolhi. Eu mostrei a vocês. Eles cheios. Eu ralando ali. Deitadinha. E agora estamos nessa parte. Tá? Então, o vídeo vai ser todo pausado. Mas eu vou tentar editar direitinho pra vocês. Tá bom? Eu vou agora acrescentar. Pedi pra ele acrescentar água aqui. Tá? Não vou deixar direto o vídeo, não. Pra não ficar muito tempo. Tá? Porque tem gente que diz que eu falo blá, 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 blá. Mas o meu blá, blá, blá é querendo ensinar a vocês. Tá bom? E quero agradecer todas as orações que as pessoas deixaram pra mim. As solicitações de melhoras. Tá? Que Deus possa abençoar cada um de vocês que estão orando por mim. E que deixaram sua mensagem lá positiva. Eu absorvi. Por isso que eu resolvi levantar e tomar posse. Que Deus vai... Ele tá tomando conta da minha saúde. Seja feita a vontade dele. Eu só não vou fazer esforço. Mas eu vou fazer aqui com a ajuda dos filhos. Tá bom? Então, vamos seguir a receita. Até a gente chegar no fim, se Deus quiser. E vai tudo dar certo. Meu filho tá colocando agora um litro e duzentos ml de água. Pra gente começar a derreter. Eu não vou derreter na panela, porque eu não posso ficar perto do fogão. Ele vai acrescentando água aos poucos. Eu vou colocar um litro e duzentos. E ter mais lá seis litros já de água fervendo. Eu podia fazer na panela, mas pra uma quantidade é grande, eu não tenho panelaço. Tá? Então, aqui eu tô começando o processo. Tá? Eu vou mexendo. Até dissolver. Vocês sabem que vai demorar. Porque eu já criou o bolo aqui, né? E eu vou desmanchando, ó, gente. Aos poucos. Desculpa que eu mexi na câmera, tá? Então, eu vou desmanchando aos poucos, porque eu não posso fazer muito esforço. Vocês já sabem que aqui os filhos vão ajudar. E assim que tiver dissolvido, eu volto com vocês. Gente, eu vou bater com o mix. Meu filho tá colocando mais seis litros agora, tá? De água fervente. Porque o sabão tá demorando pra dissolver. E eu não posso fazer força. Só vou bater com o mix, tá bom? Tá bom? Eu botei um litro e duzentos, mais seis litros, sete litros e duzentos de água, tá? Pra dez sabonetes. Tá? E agora eu vou começar a bater com o mix. Pra poder dissolver, que eu não posso fazer tudo. Vamos dissolver o sabonete. Tá bom? Vai ser mais rápido. Aí, vocês podem usar também a batedeira. Tá? Que eu não posso fazer esforço. Então, com o mix facilita pra mim. Mas eu confesso que eu gosto mais de fazer na mão mesmo. Porque parece que eu sinto o que eu tô fazendo. Aqui com o mix, eu sei que ele dissolve, mas... Tá? Então, eu volto já já, quando tiver dissolvido, pra gente terminar a receita. Porque essa receita é rápida, tá bom? E eu creio que vai render bastante litro. Eu vou deixar pra colocar a água aos poucos, tá? Mas eu quero ver se eu consigo chegar até 50 mil. Vamos ver. Tá? Como disse, eu vou modificar a receita. Vamos ver se a gente consegue, tá bom? Então, eu vou desligar e a gente volta já. Gente, já tá dissolvido, graças a Deus, tá? Ó, tudo é dissolvido. Meu filho bateu com o mix pra mim, tá bom? E eu vou acrescentar agora... Um concentrado, tá? Infelizmente, não tem como não mostrar a marca. Porque ele ocupa só se eu tirasse, né? Então, 500 ml de concentrado. Não importa a marca, não. Mas é a fragrância que você gosta. Essa é a fragrância que eu gosto. É a fragrância carinho. Tá? Eu vou colocar totalmente aqui, gente. Totalmente. Contém 500 ml aqui de concentrado de amaciante. Eu queria colocar do bebê. Mas a minha filha se antecipou e pegou pra usar. Eu tinha esse e tinha do bebezinho. Porque, como vocês veem, tá tudo rosinha, né? Meio, meio... Meio rocheado, né? Então, eu coloquei pra dar um perfume. Porém, se eu achar que o perfume não foi suficiente, tá? Então, esse concentrado eu botei pra dar o perfume. Eu vou colocar camomila. Tá bom? Porque é bom pra roupa também. Aqui tem 100 ml, gente. Vou colocar agora 500 ml de glicerina. Ó. Bidestilada, tá? Estão vendo aí. Pra encorpar um pouco. Pra ajudar a amassez da roupa. Não prejudicar a roupa, né? Da outra vez eu coloquei só 200 ml. Dessa vez eu tô colocando 500 ml. Da outra vez eu coloquei também só 200 ml de amaciante. Não foi nem concentrado, tá? Então, vocês veem que eu tô modificando alguma coisa. A gente vai deixar descansar. Fica quente. E a gente depois vai transportar pra esse outro vasilhame aqui, ó. Que é maior, que cabe 65 litros. Tá bom? Então, a gente começou nesse. E eu vou transportar. Mas vou esperar esfriar um pouquinho. Daí pra frente a gente pode acrescentar água fria se quiser. Não digo totalmente fria. Tá, gente? Não é só quebrar a friagem. O gás tá muito caro, né? Então, a gente já pode, vai começar a colocar água já quase fria. Não precisa ferver, não. Porque não tem mais nada que derreter, né? Então, a gente já pode usar uma água mais branda. Mas vocês podem ver aqui, ó. Então, eu dessa vez eu vou acrescentar o bicarbonato. Da outra vez eu não acrescentei o bicarbonato. Porque eu quero dar um encorpado. Eu não vou colocar o sal, porque o sal prejudica a nossa pele, né, gente? O sal é bom pra engrossar. Ele é antibactericida, é fundicida, serve pra clarear. Mas eu não queria fazer esse amaciante aqui, especificamente, este, pra vender com sal. Se eu tiver que colocar, eu vou botar açúcar. Tá? Porque também vem como glicerina e também ajuda a encorpar mais um pouco. E vou colocar o bicarbonato dessa vez. Mas, primeiro, eu vou deixar ver o resultado de como vai ficar aqui agora. Tá? Eu já acrescentei 500 ml de glicerina bidestilada. E também 500 ml de concentrado de amaciante, tá? Tá aqui o concentrado. E eu falei que, se necessário, eu vou acrescentar aqui a camomila, que eu gosto muito. Tá? Porque eu penso assim, a gente pensa em camomila, cidreira, eu penso logo assim em calmante. Mas, se você for realmente ver a questão de aromas, assim, funciona mesmo. Tá? Então, eu tenho certeza que com tecido também vai funcionar. Tá? Eu quero que fique um pouquinho espesso. Não quero que fique totalmente, não. Porque o outro que eu fiz, algumas pessoas reclamaram que parecia que estava talhado, né? Então, aí a gente vai deixar, então, primeiro descansar a água, esfriar, porque está pegando fogo. Tá? Ver se vai ter alguma alteração natural. Se não houver, a gente acrescenta o bicarbonato de sódio ou o açúcar. Eu vou tentar não usar o sal para engrossar. Eu vou tentar. Por quê? Porque eu sei que prejudica. Porém, sabendo que o sal é antibactericida, não estou falando que o sal é ruim, gente. Preste atenção. Tá? Não estou falando nada disso. Eu vou tentar. Como eu faço as minhas receitas, como vocês sabem. Assim, eu digo que é ao vivo porque eu estou testando junto com vocês. Eu não fiz antes para depois fazer para vocês. Eu estou fazendo agora e vou mostrar para vocês. Entendeu? Então, se der errado aqui, vai dar errado e vocês vão ver. Então, as minhas receitas eu faço assim. Tá? Então, a gente vai deixar descansar. Lógico que eu não vou ficar aqui acompanhando o descanso do amaciante, porque senão vai tomar muito tempo. Tá? A gente volta. Assim que estiver descansado. E vamos fazer o que for necessário. Tá bom? Espero que dê uns litros a mais para que as pessoas possam vender realmente. Tá? Vou refazer os cálculos aqui. Ver se há necessidade de mais amaciante e mais glicerina. Se houver necessidade, conforme está aqui a espessura, a gente coloca. Tá bom? É tudo assim mesmo. Não é improviso, não. É tudo na hora. A gente vai testando. É um laboratório. Tá ok? Então tá. Um beijo. Gente, eu vou colocar também, tá? 310 ml de leite de rosas. Da outra vez eu botei chá de rosas. Mas dessa vez eu vou colocar 310 ml de leite de rosas. Tá? Tô só mostrando a vocês. Já reservei. Assim que meu filho puder me ajudar, eu vou botar lá. Tá bom? Tchau. Bom, gente. Não sei se vocês lembram ontem que eu dei uma fugidinha da cama. E mostrei que eu ia colocar o... Leite de rosas. Tá? Eu coloquei leite de rosas. 310 ml. Tá? Para vocês enxergarem bem. Então eu esperei mais de 24 horas. E ele ficou nesse estado. Tá? Aqui. Ó. Bem espesso. Bem grosso. Tá? Até difícil. Eu mexi. Que eu não posso fazer muito esforço. Então eu vou jogar aqui água quente. Nós já colocamos aqui no total 1 litro de 200. Mais 6 litros. 7 litros de 200. Fora a glicerina. E no final eu vou dar toda a descrição do que nós colocamos. E coloquei 310 ml de leite de rosas. Nem sei se vai ser preciso colocar o bicarbonato como eu estava com vontade. Mas aqui foi colocado a glicerina. Como vocês lembram. Tá? Eu coloquei a glicerina. Eu coloquei 10 sabonetes. Não sei se vocês estão lembrados de tudo. Porque passou 24 horas. Eu já fico até meia perdida. Estão vendo aqui como é que tá? Bem, 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 bem. Bem espesso mesmo. Vou girar um pouquinho a bacia pra que vocês possam ver o outro lado. Eu não posso tá fazendo esforço, mas... E quero dizer pra vocês que eu tô melhorando, gente. Não é nada... Não é viral. Tá? O médico disse que o que eu tô é medicamentosa. Afetou meu filho. Ou seja, coisa de diabético mesmo. E que o senhor já tá curando. Tá? Eu agradeço as orações de todos vocês que oraram por mim. Tá ok? E eu vou buscar água quente pra poder botar aqui. Tá legal? Gente, eu vou colocar 2 litros de água quente. Tá? E vou bater com o mix ou com a batedeira. Vou tentar bater aqui com a madeira. Tá? Inicialmente eu tô colocando 2 litros. Nós vamos contando. Tá? Tentar mexer, ó. Tá vendo? Como eu não posso fazer muito esforço. Vou buscar mais 2 litros. Ó. Bem... Olha aqui, ó. Olha só como é que ele tá. Vou levantar aqui pra vocês verem. Tá? Espero que esse amaciente fique caprichado pra gente vender bem. Vamos lá buscar mais água. Vamos lá. Vamos ver se dá para mexer melhor, ainda não, eu não queria mexer com o mix não. Quero tentar dissolver isso aqui só com água quente, então a gente vai acrescentando água quente até dissolver, tá bom gente? Vou pegar mais 6 litros e vou colocar aqui, vocês vão anotando aí que eu estou anotando aqui também, tá? Então já coloquei 4, e tem ali no fogo mais 6 litros, não usem água fria nessa hora porque não vai dissolver isso que está aqui, vocês estão vendo? Ele vai ficar em uma espessura gostosinha e se não ficar a gente vai acrescentar o bicarbonato de sódio, mas eu não vejo necessidade não, tá? Então a gente vai tentar fazer o máximo para ele poder ficar em uma boa espessura. E eu vou tentar não bater com o mix, para ser uma coisa bem natural, bem artesanal mesmo. Eu gosto de coisas assim, artesanais, tá? Então só um momento. Pode colocar, meu filho vai colocar mais 6 litros agora. de água fechada, de água fechada, tá vendo? Sofendo aquele grão em todo que tava. Então, ó, acrescentamos 10 litros e ainda tá bem espesso, tá? E vamos acrescentar mais. Tá bem durinho aqui embaixo, não sei se vocês estão conseguindo ver, ó. Ó, mas lá no fundo tá pesadão. Já tá aqui ainda dissolvendo, não foi totalmente dissolvido, tá? Eu vou pegar mais água. Enquanto a água tá aquecendo, eu vou tentar dar uma batidinha com o outro, tá? Tá lá embaixo, ó, solvendo, dois, porque aquele pedaço... Eu mostrei a vocês que ainda não foi dissolvido, tá aqui embaixo. Entendeu? Então, tem que... Descubrir ele. Descubrir ele. Não é que se mexa, não é? Ok. Gente, agora eu vou acrescentar água, tá? Só um pouquinho.